E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Java aqui no nosso canal. E nessa aula eu vou ensinar vocês algumas operações que você pode fazer com a linguagem de programação Java. Essa parte é bem básica, a gente vai aprofundar mais para frente nas próximas aulas e você vai entender um pouco melhor. Fala pessoal, eu interrompi aqui o vídeo só para poder te fazer uma pergunta. Olha, você já pensou em colocar o seu site no ar, o seu projeto no ar e deixar o seu site visível para todas as pessoas acessar e conhecer o seu trabalho e assim o seu site, o seu projeto crescer, desenvolver e você também crescer junto? Você já pensou em colocar online ou o seu site está aí parado só no seu computador? Se você quer crescer, se você quer colocar ele online, eu te apresento a plataforma Betson. A plataforma Betson, ela é qualificada nesse ramo há mais de seis anos e ela vai te ajudar a você colocar o seu projeto, o seu site no ar. Essa plataforma você pode hospedar o seu site, você pode configurar o seu domínio. Então vamos lá, vamos começar, você já deve ter visto aqui no último código que a gente fez, esse código que mostra como declarar a variável int, que é a variável do tipo inteiro. Lembrando que eu falei que esse nome int é o tipo da variável, aqui é o nome da variável. Então vamos lá, a gente já aprendeu nessa aula como somar, eu coloquei até o nome aqui, soma, o nome dessa função aqui, soma. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar, eu vou até copiar aqui e vou colocar aqui embaixo, deixa eu tirar aqui, vou colocar, ao invés de soma, subtração, ou melhor, subtrair. Aí eu vou colocar, vou deixar esse mesmo valor aqui, primeiro semestre. Eu vou, eu vou modificar só os nomes aqui, ao invés de colocar esse nome, eu vou colocar, é, número, eu vou colocar 1. Eu poderia até diminuir, mas vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou colocar, e aqui eu vou colocar, número 2. E eu vou modificar aqui, ó. Número 1, menos, isso aqui é como é subtrair, né? É, número 2. Ok. Se eu vir aqui em cima agora, eu vou salvar, e chamar, eu posso fazer o seguinte, é, oper, ponto, subtrair, ó. É, não, é subtrair. Subtrair. Tá vendo? É simples assim, ó. E aqui eu estou fazendo um código bem grande, eu poderia fazer esse código ficar, é, em menos linhas do que você está vendo aí. Mas, como a gente está começando aqui, no básico, eu vou te mostrar dessa forma, e nas próximas aulas eu já ensino vocês as outras formas de fazer. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui, subtrair, eu vou colocar, é, multiplicar, multiplicar. E aqui eu vou modificar só aqui, ó. Vou colocar vezes, vou fazer o mesmo mais para baixo, colocar aqui a divisão, e aqui eu vou colocar o operador. Aqui eu vou colocar resto divisão, resto div. E vou colocar aqui a porcentagem, vamos lá. É, na verdade, não é porcentagem, é o operador, né, que é esse sinal de porcentagem. Ok, eu tenho um erro aqui, deixa eu ver onde está o erro. É lá em cima, né, aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Esse aqui está errado. Divisão. E temos que colocar o resto da divisão também, ó. Ó, é o operador. Ponto, resto, no caso da divisão, né. Resto da divisão. Ok, ó. Nós temos aqui, é, deixa eu só diminuir aqui. Aqui, nós temos aqui várias operações. Soma, subtrair, que é de menos, multiplicar, divisão e resto da divisão. Todas as operações, eu estou fazendo aqui com o Java, é, de dois números, duas variáveis, que têm o mesmo valor. Então, a gente, no momento que eu crio elas aqui, ó, dentro dessa classe operação, que é a oper, elas estão criadas aqui. Para mim poder imprimir elas aqui no terminal, eu tenho que chamar aqui na minha classe principal, que é meu primeiro programa. Meu primeiro app Java, né. Essa daqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu chamei aqui, ó, todos os valores, toda a classe e todas as funções, eu chamei aqui, ó. Ou p.soma, ou p.subtrair, tá aqui, ó, tudo aqui. Então, é, deixa eu colocar aqui. Minhas operações, minhas operações matemáticas, ou aritméticas, né, matemáticas, com Java. Vou salvar, e aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui, tá bom? Vou aumentar aqui para você ver o resultado, vou dar um play. O Java vai rodar na minha máquina, tá aqui, ó. Minhas operações matemáticas, e aqui estão, ó, tá vendo? E90, 30, 180, ok? É, cada resultado desse, é, de acordo com o que a gente colocou aqui, ó, por exemplo, 90, é aqui, é a soma. É, 30, é subtrair. É, 1800, é a multiplicação, 60 vezes 30. É, 2, é a divisão. E, 0, é o resto da divisão. Se você dividir aí, 60 para 30, vai te restar 0, ok? E, 0, é, 2, é, 3, é, 3, é, 3, é, 4, é, 3, é, 4, 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 é, 5, é, 4, é, 4, é, 5, 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 é, 6, 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 é, 7, é, 6, é, 6, é, 6, é, 6, é, 7, é, 6, é, 7, é, 6, é, 7, é, 6, é